Nós enrola o cabo da meiota, chamando uma roda igual a meiota Aí nós pinte, dura e corte, de meiota Brau Fifiu, aí quem tá aqui comigo Vai bem nova pro ganhador, hein Cê é louco, essa vai... Aí Fifiu Essa vai nova pro ganhador, hein mano Tô colando ali no ledinho agora, pra ele trocar esses pneus pra mim Esse pneu aqui já foi pro saco Como eu prometi pra vocês A moto vai com pneu bem novo pro ganhador Porque esse aqui, ó, perdeu Da frente, mano, tá mais ou menos, ó Mas eu já quero deixar os dois bonitão Conjuntão bonito Então a moto aí vai com dois pneus bem zero Bora ali no ledinho ali Acho que o Jefinho tá até lá Então se os caras estiverem lá, bora perrecar um pouquinho É, cliente bom é assim, ó Abre pra nós Ô, cara Vim trazer uma surpresa aqui pra você Quer esse aqui pra você? Quer pra você, Ana? Quer pra você? É Tá no sorteio aí, ó Pode ser sua Cadê os caras? Esse na aguila aí, ficou? Os caras estavam ficando aí, barulho, hein Aí, ó Aí, ó Tá na mão do mestre aí agora É muita treta, Edinho Trocar esse pneu? Suave Não é dos mais difíceis Mas também não é dos mais fáceis Essa Burgmation aí O que que pega? Rapaziada Aqui da quebrada, mano Edinho, acho que é um dos únicos Que mexe com o Burgmão, viado Ou pelo menos é um dos Ó, dos que mexe Eu não sei Os que resolvem Eu sei que é o único Que todos os caras Todos os caras que vêm com o Burgmão e o PCX aqui Falam, mano, levei não sei aonde Não ficou boa, não sei o que Os caras atrás aqui, o Edinho Por que que você desenrola, viado? Mexendo nessas motos Qual que é a diferença? Delas pras outras Que os caras não acertam e você acerta É que o bagulho tem essas motos é chato, né? É Pra mexer não tem espaço, né? Tem que desmontar tudo Mas aqui ainda era só a bobina, foi Foi mais fácil Foi, foi Abriu aquela ali Aquela que travou o motor e babou Nossa, PCXona É 160, PCX? 150, né? É a famosa PC Chora PC Chora Mas é boa É boa, não é ou não? Tá sem NASA Scooter Tempo que ela tá velha Não fala mal de ninguém E essa aqui? Todo mundo tava falando Dessa moto aqui, mano Quanto ano tá com você Dessa moto aqui, Edinho? 12 anos 12 anos Os caras falaram Caralho, o Edinho tem essa moto aqui ainda Eu falei, mano, tem, velho E agora, ó O Edinho pegou a descabelada, Fifi Pra quem lembra Essa moto aqui é dos primórdios do canal, hein, velho Ela aqui que eu tentei desenrolar Na verdade, essa moto aí Ela me tirou um pouco do medo, mano De dar grau Porque eu tinha muito medo E essa moto aí podia cair Podia fazer o caralho a quatro E agora o Edinho tá com essa aqui, ó Tá infisono E os graus? Já arrumou o freio? Como é que tá? O Ney e Ney andou ainda? Linda essa moto, hein, mano Essa rua aqui, Fifi Foi a rua onde eu fui criado, mano E essa casa branca aí, ó Foi a casa onde eu nasci Por isso que eu falo que o Edinho é meu irmão de criação Acabei de deixar a moto lá E é isso Brau, Fifi, bom dia pra nós Tamo indo ali no Graupão Partiu o Graupão Mano, olha o que chegou aqui Do Graupão, tá ligado? Chegou uma Nerf E chegou, mano Isso aqui Um conjunto de ferramenta Original Profissional Oficial Monstro Ah, e outra coisa Pra quem tá perguntando da loja virtual Enfim, ela tá pra voltar Inclusive o meu parceiro Fred Que vai me ajudar nas fotos Que vai me ajudar Que vai ser inclusive modelo, mano De algumas fotos, tá ligado? Não todas Algumas eu mesmo vou ser o modelo O meu parceiro Fred Vai me ajudar Inclusive vou apresentar ele pra vocês Tá aqui Fala aí, Fredão Suave? Só tem um problema O Fred não fala muito Não é muito de falar Mas ele é parceiro Não é não, Fredão? Dá um salvinho aí Dá um salvinho na rapaziada aí, ó O Fredão é da hora, rapaziada Não fala mal de ninguém Eu nunca vi o Fred falar mal de alguém, mano Fala aí, Fredão Olha lá, tô falando pra você, mano O bicho ele não Poucas, tá ligado? Tipo Tiringa Só que ele não fala Ele é tipo Tiringa Só que ele não fala, rapaziada Mas é isso Tamo junto Partiu o Graupão Levar essas tralhas pra lá E hoje tem reunião com o engenheiro Maromba E com o dono lá do prédio lá Porque a gente vai ter que fazer umas obras lá Quebrar uns bagulhos E a gente vai ter que pedir autorização do cara pra quebrar, né? E ele quer ver o que vai quebrar O que vai mexer Mas é marcha Já tamo mexendo, filho Esse Graupão vai virar um bagulho de Mano Cinema, viado Se Deus quiser, né? Aí, Fefeu O Fredão também é pé de urso, hein? Olha lá Será que o bichão chama viatura ou nem? Tem viatura não Tem rota aqui não, besta Olha lá Você tá doido? Fefeu, tô trampando aqui Eu não sabia que ia chegar agora O cara acabou de me ligar Falou que chegou Tá, pô Você é louco, mano Aqui já é na íntegra, hein? Eu queria até Eu queria ver minha reação, bichão E aí? Trouxe as rodas no orbital dela? Tá ali na frente Tá ali? Caralho O bagulho tá roubando a cena, hein? Você é louco, irmão Tá porra, Fefeu Olha o interno do bagulho, mano Você é louco Véi, só tem uma coisa agora pra fazer Uma coisa Trocar aquele parabrisa Que tá rachado, ó Não sei nem dar pra vocês verem Tá vendo que tem um rachadinho ali, ó Mano Que Carro Olha as rodas traseiras do bagulho Na verdade tem que andar meio baixo Não pode andar 100% alto que usou Olha lá E aí, cachorro E também não pode andar 100% baixo Se não usou Tem que andar na altura aqui programado lá Sabe como é que tem que andar? 200% baixo, cara Olha o cara do velho E aí, pai? Top? Você viu o interno lá? Tem que descer o carro pra nós ver, né? Olha o interno Olha os bancos Será que tá aberto? Ah, ficou top, hein? Ficou chique, né, velho? Olha a porta, mano Olha os banquinhos aqui Celo Lá de Motuca Mas você que pegou, né, Motuca? Não Foi outro cara? Vem na Cegonha, né? Vem na Cegonha, ela? Caralho, velho Celo Cê é doido, mano Vamos descer ela, pai? Vamos ligar? Aí, Fifi, testemunha Bateu, fez o quê? Bateu, pegou, né, pai? Cê é louco Já virar que é ruim, hein? Já virar que é ruim, mano Olha o ronco do bagulho Cê é louco Cê é louco, mano Tô feliz, hein? Olha que projetão, hein, Fifi? Tá na mão, hein? Tá Aí, Fifi, quem fez o transporte pra nós Foi a DSJ Transportes Vou deixar o Instagram da rapaziada Aparecendo aqui Charles, mano Sempre tá com nós aí Sempre tá fechado com a DSJ Sempre traz carro Leva minhas motos Faz todos os corres Que eu tenho que fazer pra mim Então, tamo junto aí DSJ Transportes Muito obrigado Rapaziada, já fui Voltei Já tá de tarde Mano, eu tô apaixonado Por esse carro, cara Puta Cario, velho Cê é louco E aí, cachorro Só não pipa? Caralho E a brasiliana? Chave, né? Da hora Aí, Fifi Cê é louco Esse bagulho aqui Tá muito chave Mano, sabe o que é foda? Mano, é minha, viado Eu sempre quis ter um carro assim, mano Não tô nem acreditando, velho Que ela chegou, mano Mano, olha, viado Olha, chama ela no detalhe Cê é louco Quem falou que essas rodas aí não ia Casar com o carro, mano Se não for essas Eu não sei qual roda que eu coloco, cara Olha esse bagulho Comenta aí Se você acha que falta alguma coisa Se você acha aí que ela tá chave O que você acha aí Comenta aí Que nós vamos parar tudo nos eventos com ela agora Chave, Fifi Cadê? Cadê? Dá um salve aí Cê é louco Já virá Eita, porra Mano, essa já virá Pode testar Pode testar tudo Cê é louco O bagulho ficou chave, irmão Meu pai é muito... Que cabu, mano Que cabu Vral, Fifi, bom dia pra nós, moleque Mano Eu tô admirado com esse carro Tô finalizando o videozão aqui agora Mano, meu pai é doido, né? Ou seja, meu Deus do céu Mas é outra coisa, Fifi Muita gente vai comentar aí, Donas Mostra o carro por dentro Mostra como que foi feito o trampo no capô Como que é feita a suspensão a ar Mostra o que você consegue mostrar Fifi, nesse vídeo eu não vou mostrar tudo Por quê? Porque quem montou o carro Tá lá no interior de São Paulo Lá em Motuca Que é o Erivelton E o Raoni Erivelton é da Alfa Suspensões Como você já sabe E tem o Raoni Que é o mecânico Que é o cara que montou pra mim Que é o cara que fez a parte Da mão de obra Então essa semana Eles vão vir aqui Quando eles vierem aqui Me explicarem tudo Que foi feito Qual o material Que foi usado no banco Que foi feito a interna Como que foi feita a parte de suspensão Tudo Como é que usa Como é que programa Tudo vai ser explicado Quando eles vierem Então esse vídeo É mais pra mostrar o carro Pra vocês, Fifi E pra tirar a dúvida Porque muita gente fala Donas, eu quero colocar Suspensão a ar Num lugar top Igual você colocou Procura o pessoal Da Alfa Suspensões Eu vou deixar o Instagram deles Aparecendo aqui Entre em contato Com o Erivelton Da Alfa Suspensões Você quer montar um carro Suspensão a ar Lembrando, mano Que tipo assim Eu, quando eu fui montar a minha Eu esperava uma coisa E eu vi que não é tão complicado Quanto parece ser Tá ligado? E a Brasília É um carro complicado De fazer Mas tipo assim O pessoal da Alfa Suspensões Tem peça Presta suporte Tá ligado? Então é diferente Então tô feliz Tô realizado Sonho realizado E bom dia pra nós, né, mano? Deixa eu levantar Aqui, tô aqui no trono Aqui, ó Tava dando um cagotinhos E é isso, Fifi Tamo junto Obrigado você que assistiu Até agora Deixa seu like aí Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito E essa semana ainda Aliás Hoje já é sexta, né, mãe? Logo, logo Tem novidade no canal Porque a minha CBR Que eu mandei pintar Tá quase pronta Então essa semana Essa semana não Já acabou a semana Caralho Vai sair vídeo ainda da CBR Mostrando como é que ficou Então, mano É uma quinzena aí Tudo tá ficando pronto O conteúdo tá vindo forte E, mano Comenta aí O que vocês esperam E o que vocês querem ver Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau